A gente tem pedro, a primrigueta, dragão, um mundo A margem do mundo, a me voe, vem pro solto Cante a chope, não põe, sa-língue, de um pate Põe, simples, a barco, brigada, o capitate Põe, cerca o feri, põe, e cegu, deranjo Pagando em casa, e te adugam, da patele, chanjo O alegram, e tot, e trava de import Só não está bom, põe, dando um gloom Nosso golpe é o novo sete vaso, e de um bom As curas vetoras, tem setores de paz, copone O pompo, põe, vende, e resta do tumor Eu, dentro da sopa, passo o meu pate em muros O pompo, pão, põe, caza, a ver, chine O pompo, põe, a semente, o ele é cheio Dê-a, pô, pô! Punei mâna pe buton, dê-a, pô! Tine rei se novo, vende, dê-a, pô! Așa que o ê, pô! Ai, hai, pô! Asta é pentru aia, lhe și aia pô! Punei mâna pe buton, dê-a, pô! Tine rei se novo, vende, dè-a, pô! Așa que o ê, pô! Yeah! Da-a, pô! Apois que você está no entretanto, não se escuta em cilindade, não se escuta em continuo Apois que nós acas a primaria, com a música que nós se desistam Apois que nós não se escuta em um tempo, que não se escuta em um filme, que não se escuta em um filme E aí E aí E aí Oh, o que você está? 7 de 7 de dia de noapte, Fácem de toáte com você! É, fácem parte de todos e praticando a data! Certeza e te ai cerdic E te acredito em um filho! Me adus paz a de-avea se não conteaza de a gente! Um bom, boa dimineção, tudo melhor! É onde eu tento a sua com barça meu! Doce um bom bom E a de casa vencí-o! Estilo que você está a prisão e não tem! Asta é pentru aia, rãi e rãi, pune mâna, pregura, si pegura, Tine lecã noua, pede, crema, como, așa că... Asta é pentru aia, rãi e rãi, pune mâna, pregura, si pegura, Tine lecã noua, pede, crema, como, așa că... Aplațiu pentru Nane! Orãtorin, Şele Nane, Şele Nanda. Eu am fost otau' la pauză pentru el! Și acum o său ar un business, a bândi mâna. Ce sunt mâna noi! Sa te țin îndreze! Vite, esti-o, mê, cara! Mas não é eu te amo, esti morona? Não parece que esteja a situação. Mas, o problema é que você está falando do mundo. Mas ajuda a você a minha gente com... Mas ajuda? Esti seguro? Esti seguro? Então, eu tenho um pouco de luz aqui, e se eu não é. Marona, então eu tenho um problema triste, ou rar. E, eu tenho um, tudo bem? Que não é que não é isso? Estes atensão, mas não é que eu estou a fazer. Acontece que você está. Estão a fazer uma coisa? Estão a fazer uma realidade? É muito bom! Estão a fazer alguma coisa? Estão a fazer alguma coisa? Estão a fazer alguma coisa que é esse tempo, Número 1 Rola, 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 Rola. Rola, Rola, Rola. Rola, 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 Rola. Rola, 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 Rola. Rola, 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 Rola. Rola, Rola, Rola. Rola, 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 Rola. Rola, 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 Rola. Rola, 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 Rola.